Oi gente, tudo bem? Como é que tá o sábado de vocês? A dica de hoje é sobre a turmalina negra, uma pedra poderosíssima de proteção para a sua vida. A turmalina pode ter várias cores, mas especificamente a turmalina negra, ela é como se fosse um grande escudo para qualquer maldade que possa querer atingir a gente. Do ponto de vista psicológico, a turmalina negra nos ajuda a entendermos a nós mesmas e também aos outros, promovendo segurança e eliminando os medos. Se você perceber, isso é um cristal que tem algumas estrias laterais. São eles que aumentam o fluxo de energia, tornando essa pedrinha excelente para a cura, porque traz elevação de energia e remove todos os bloqueios através deles. Uma coisa muito legal sobre a turmalina negra é que ela nos protege contra as radiações dos telefones celulares. Então se você é uma pessoa que ama ficar com o celular o dia inteiro e precisa dele para trabalhar, a turmalina negra é um excelente amigo para você ter por perto. Por ela agir no nosso campo magnético como um grande escudo, ela também é excelente para pessoas que sentem que estão sofrendo algum tipo de ataque psíquico ou que precisam ir a ambientes que consideram perigosos, desconfortáveis ou que tenham pessoas que ela sente que não tem boas vibrações para ela. Uma boa opção para carregar ela são as pessoas que têm algum tipo de insegurança, de medo, de trava. Por quê? Como ela dispersa os pensamentos negativos, ela vai deixar você muito mais neutra, com uma atitude muito mais descontraída, além de te dar pensamentos mais racionais e lúcidos em qualquer situação. Quando se trata de saúde, a turmalina negra é um excelente ajudante para combater dores, dislexia, artrite, problemas no sistema imunológico e na sua coluna vertebral. Uma coisa muito importante, caso você queira ter uma turmalina com você, é o seguinte. A turmalina negra, ela parece um cristal totalmente formado por filetes, em contato com a água. Esse é um cristal que vai soltando suas partes dessa forma. Então esse é um cristal que não pode encontrar água de jeito nenhum. Agora eu vou contar uma curiosidade que é muito interessante sobre a turmalina negra, que é o seguinte. Você pode tensionar o seu cristal da forma que você quiser, a partir das propriedades que ele tem. Lembra que eu te falei lá no início da dica que ela é como se fosse um grande escudo para a sociedade, para o mundo, para onde você estiver? Se você quiser ir em algum lugar e você não quiser ser incomodada, tipo aquela reunião de família que o povo é estranho, ou quando você está namorando e quer ir numa balada e não quer que ninguém chegue você, a turmalina negra é excelente para isso. Se for só por uma noite, você pode escolher um colar de turmalina e simplesmente sair de casa. Isso com certeza vai diminuir muito o assédio e que pessoas desagradáveis cheguem até você. Só atenção para uma coisa. Se você usar a turmalina em excesso para esse tipo de situação, cuidado para também não se isolar demais. O uso excessivo da turmalina negra pode deixar a gente meio antissocial. As pessoas podem não querer mais chegar perto, nem as pessoas ruins, nem as pessoas boas. Então tenha cautela e use ela em momentos específicos da sua vida. Ah, antes de eu ir embora, uma última dica para a sua casa. Ter uma turmalina negra na porta da sua casa é excelente para criar uma espécie de escudo contra a inveja, contra o mal-olhado dos seus vizinhos ou das pessoas que possam visitar você. Então, se possível, sempre deixar uma turmalina negra ali perto do seu batente da porta, ou logo quando passa, como se criasse um véu, onde as pessoas vão passar por ele e já vão receber toda a ébordosa aí da turmalina negra. Eu espero que vocês tenham amado conhecer esse cristal. Próximo sábado tem mais dicas para vocês de beleza ou de magia por aqui. Tá bom? Um beijo e bom fim de semana. Tchau!